Júlio Lobo, canal Sobrevivencialismo, Sobrevivencialismo. A primeira pergunta que eu vou fazer com você, que é um canal que tá bombando, é um canal maior do que o nosso, e a primeira pergunta que eu quero te fazer é, nós temos tantos caras interessados em sobreviver, porque o tema de sobreviver tá tão em moda hoje, sendo que hoje nós vivemos, a maioria das pessoas vive com todo o conforto, com acesso a absolutamente tudo, o número de inscritos no canal, tenho certeza que não são só de caras que realmente fazem uso de técnicas de sobrevivência, são pessoas que são interessadas. Por que tanta gente interessada nesse assunto, Júlio? É porque o sobrevivencialismo não é só sobrevivência na mata, digamos assim. Ele é uma ideologia onde você se torna mais responsável por você mesmo. Ou seja, imagine que eu sou uma pessoa que mora num apartamento, tem uma vida confortável, mas poxa, e se eu ficar desempregado? Eu tenho alguma reserva? Eu tenho alguma comida em casa guardada? Poxa, e se uma enchente chegar na região onde eu moro, que é propensa a isso, como é que eu faço pra ficar em segurança numa situação de desastre como essa? Então essas perguntas começaram a surgir na cabeça das pessoas porque, sejamos honestos, recentemente nós temos cada vez mais desastres no ambiente brasileiro. Nós temos períodos de seca gigantescos nos últimos 13 anos, 403% no aumento dos períodos de seca só no Brasil. Então o desemprego aumenta, a crise financeira está por aí, as pessoas estão ao mesmo tempo se preocupando com a saúde de sua família, com a questão da violência urbana também. Então é natural que eles busquem por maneiras de se reforçar, de ficarem mais responsáveis pela sua defesa, pela sua alimentação, pela sua sobrevivência de uma maneira geral. E aí por isso que a gente entrou e começou a crescer dentro dessa área, porque existe essa procura pra isso. Não só isso, mas aquele cara que gosta da sobrevivência, ele também é um aventureiro. Ele quer fazer trilha, ele quer estar no meio da natureza e pra isso ele precisa dominar algumas habilidades básicas também. Tem alguns conhecimentos que deveriam ser partilhados na época da escola, até obrigatório, além de tantos outros que a gente já fornece, mas, por exemplo, eu acho que isso, essa relação com a natureza, é uma coisa que obrigatoriamente nas escolas deveriam fornecer. Eu acho, sinceramente. E outro é de biologia mesmo, porque a gente conhece as plantas, animais e como a ecologia, principalmente ecologia, como é que as plantas, os animais e o ser humano se relacionam no ambiente, isso falta pras crianças, isso devia ser obrigatório, o cara vendo o currículo escolar e a gente não tem. Não é novidade que o nosso sistema de ensino hoje é arcaico. Não, é arcaico. Então, hoje o brasileiro não sabe cuidar das finanças, não sabe os seus direitos, não tem conexão com a natureza, que é a coisa mais rica que nós temos no nosso país. Então, nós estamos bem alienados das coisas que realmente importam. Bom, é o seguinte, eu vou fazer um pouco diferente, eu não vou aqui perguntar, até a gente recebeu há pouco tempo atrás um amigo seu que é o Cavalini, a gente até discutiu algumas coisas, o Cavalini mostrou como montar alguns kitzinhos, não sei o que, eu vou fazer diferente. Quem quiser aprender técnicas de sobrevivencialismo tem que ir no canal do Júlio assistir, muito interessante, assistir o material dele. Eu vou fazer diferente, eu vou fazer... Porque eu sou um cara que, toda viagem, eu fico imaginando para onde eu vou, o que eu tenho que levar. Eu passo por isso, né? Então, eu tenho que encher a minha mochila e eu quero saber o que eu vou colocar dentro da minha mochila. Minha mochila tem um tamanho determinado, é o que cabe nas minhas costas, não dá para levar mais, eu tenho que encher, ela tem esse tamanho, você dobrar, bonitinho. Já é uma mochila que é a prova d'água, então já ajuda. Além disso, nós vamos partilhar, como você sabe, você está na minha casa e aqui é um ambiente hostil, você tem que saber sobreviver na casa do Richard também. Ah, entendi. Vamos lá. Estou preparado. Vamos lá. Fósforo ou isqueiro? Esse está fácil. Ah. Esse está fácil. Aqui, olha só, imaginemos que eu estou andando, vou atravessar um belo riacho e de repente, pá, caiu dentro do rio. E agora? Ferrou-se. Eu sabia que você tinha isso. Então, esse daqui, infelizmente, apesar de ser muito versátil, não vai. Por quê? Mas aí o cara fala, mas Júlio, o isqueiro pode quebrar, né? Mas, primeiramente, que se o isqueiro for novo, dificilmente ele vai quebrar. Segundo, que aqui dentro, ele tem uma pequena pederneira, que em caso de extrema necessidade, caso eu não tenha mais o gás, eu posso usar a pederneira que está aqui dentro, em uma mecha muito seca e fazer fogo com as faíscas da pederneira. Logo, o isqueiro é muito mais versátil. Como fazer isso? Ensinamos. Na verdade, não aproveitando o isqueiro, mas já se virou uma ideia de roteiro aqui. Já dei duas. Eu sou bom para isso. Rapaz, que isso? Vamos esconder uma. E agora? E agora? Bom... Vamos explicar o que é? Muita gente não sabe o que é, não está vendo o que é. Então, repelente ou um mosquiteiro? Olha, eu obviamente recomendaria o uso dos dois, mas considerando que nós não temos esta opção... A gente podia recomendar até mais ainda o repelente se alguém ajudasse a gente, mas... Pois é, aí a gente fica na dúvida, né? Aliás, tem tudo a ver com a gente, repelente, né? Vai depender de vários fatores. Primeiro, para onde eu estou indo. Segundo, quanto tempo eu vou ficar lá e o que eu estarei quando eu estiver nesse local. Porque o que acontece? Se eu estarei estático, talvez o mosquiteiro seja eficiente. Se eu estiver encaminhada, um repelente será eficiente. Então, tudo depende do contexto. Considerando que um repelente como esse vai durar aproximadamente, sei lá, 10, 15 dias de uso... Você tem várias coisas que nós temos aqui. Você tem duas chances. Estabeleci a regra agora. A regra é na hora, né? Na hora. Duas chances de falar este elevar em os dois. Só tem duas e tem um monte de coisa ali. Não, vamos lá então. Você tem que ser muito importante para selecionar dois. Olha só, considerando que um dos maiores vetores de doenças são os mosquitos e considerando que... São os maiores assassinos. Exato. São os que mais matam no mundo, né? Os mosquitos. E considerando então que uma malária, né? Que uma febre amarela e coisas do gênero são extremamente mais letais do que um confronto com um animal hostil, que é muito mais difícil de acontecer, eu levo os dois. Não aqui em casa. Ainda bem. Vou levar os dois porque isso é extremamente importante. Cabe. 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 Beleza. Beleza. Isso é bom também porque... Vamos lá. Senão, como é que a gente vai arrumar patrocinador? Agora vem a coisa. Na verdade, aqui são... Na verdade, eu vou começar... Ixi, Maria. É. Então, aqui já é uma coisa mais complicada. Vamos lá. Eu acho que você vai sofrer mais com isso. Falar de cutelaria... Por quê? Eu primeiro vou falar... Eu vou mostrar faca ou um canivete multiuso. Multiuso. Não é um canivete. Bom multiuso. Considerando que calorias são o que mandam numa situação de sobrevivência, quanto menos esforço eu tiver que fazer para executar as tarefas que vão me tirar de uma zona de risco, melhor. Logo, uma faca é mais eficiente para a maioria das tarefas. Logo, eu escolho a faca. Uma corda, boa corda, um cordelete. Eu peguei só um pedaço, pode ser maior, enfim, depois você recomenda o que pode ser do tamanho e simplesmente uma cordinha dessas que, enfim... Tá. Primeiro a gente tem que entender o que eu vou fazer com isso. Porque, por exemplo, se eu vou para um ambiente onde a possibilidade de ter que escalar ou ter que fazer um rapel... Vamos tirar a escalada... É, porque senão esses dois estão fora. Porque senão ela fica que estão fora. Vamos fazer uma coisa mais... Você não sabe o que pode acontecer. Você não sabe. Pode acontecer e você tem que subir numa árvore para buscar um fruto. É, eu tenho muito medo. Um fruto, sei lá. Mas vamos dizer, no básico... Considerando que nós estamos falando de um cenário onde eu não vou me pendurar, não vou fazer uma escalada de risco, a corda já está fora por causa do volume, apesar de ser um equipamento extremamente versátil para isso. O paracorde, ou cordelete, enfim, como quer que você se chame, esse tipo de equipamento ele é muito versátil para uma série de atividades. O paracorde tradicional, que vem com sete filamentos, ele te permite fazer linha de pesca, fazer armadilha, fazer várias coisas. Não é esse aqui. Não é esse. Não é esse. Então, só que nós temos um cordelete um pouco mais grosso aqui. Considerando que para um abrigo primitivo, se eu precisar construir um abrigo, eu posso usar materiais da selva mesmo, ou seja, cipós e vinhedos ali que eu posso utilizar para fazer as amarras, o paracorde se torna dispensável. Logo, considerando a possibilidade de eu ter que me prender para subir um barranco ali ou alguma coisa do gênero, eu vou confiar muito mais em uma corda um pouquinho mais grossa. Não recomendo nunca que alguém faça isso, porque sempre tem um mané para se pendurar e morrer. Não, não. Tem que usar a corda ideal é essa. Mas essa aqui sustenta você. Sustenta. Essa aqui sustenta. Então, eu levaria essa aqui. Vamos lá. Ah, mas aí também está simples. Ah, sério? Você não acha? Eu não sei. Essa aqui é a prova d'água. Essa aqui é tipo um dificultômetro. Ah, olha só. É bem desse jeito assim. Que bagunçado. Considerando que nós estamos em um ambiente... A prova d'água pode ir, essa aqui é a 30 metros de profundidade ou uma lanterna de testa. Essa aqui é resistente à água somente. Essa aqui não que é uma bosta de uma lanterna, mas é xing-ling. Mas se fosse uma boa, mas ninguém manda boa para nós, entendeu? Aí é desse jeito. É, olha só. O que a gente pode fazer é o seguinte. Considerando que a gente está em um ambiente de selva... A lanterna é boa. E eu vou até falar que é parceiro de muito tempo. Eu não ganho dinheiro com eles, mas uso os produtos que são da Cisamb, que é um puta parceirão. Esse manda para nós aqui de graça. Considerando aqui que a gente tem duas questões importantes. Em ambiente de selva, a água sempre está presente. Isso é fato. Então, uma lanterna à prova d'água ganha vários pontos por causa disso. Mas, se eu estou andando em uma mata fechada, eu preciso das minhas duas mãos. Eu preciso, no momento de cozinhar... Como é que eu vou cozinhar segurando a lanterna? E é uma dor de cabeça você ter uma lanterna de mão nesse sentido. Porque ela vai... Como a gente faz às vezes, assim. Aí vai escorrendo a baba pela lanterna. Quantas vezes já fizemos isso? A cara do teu parceiro não acredita, não. Vai dizer que já não fez isso, não? Vai escorregando a babinha. Que já não tenha feito. É, não. É complicado. Mas, por conta disso, eu acho que com cuidado, essa lanterna é mais versátil. Tá. Porque você pode mantê-la... Não essa exatamente, mas de testa, resistente à água. É, porque você tem as duas mãos livres. Você tem uma lanterna direcional, para onde você olha, ela já está apontando. Ela diminui as angulações, então você consegue ver embaixo e em frente, conforme você quiser. E tem outra coisa, elas são muito... As boas lanternas, elas poupam muita energia. Elas duram muito tempo. Uma autonomia gigantesca. Só que vai embora mais rápido. Exatamente. Então, a lanterna de cabeça seria a minha escolha. Uma barraca, para duas pessoas. Certo. Uma capinha de chuva mequetrefe. Correto. E uma... Uma tarpe. Uma cobertura. É, uma cobertura. Na verdade, eu peguei errado. Eu achei que era outra coisa. Não, vamos fazer de conta que isso aqui é o seguinte. Vamos fazer de conta. Tem que estar aqueles ponchão. Ponchão, tá? Olha só. É um ponchão. Esse é um ponchão, tá? Sabe aqueles ponchão que... Sim, militar, que é pobre e tal. Cobre a cabeça, ele vem em ponchão, assim. Vamos dizer que é um ponchão, uma dessa aqui, uma capinha desse assim, ou uma barraca. O que você vai levar? Levando em conta que... Levando em consideração que você não sabe picas que vai acontecer. Não é, ah, não sei se vou passar um dia. Não, você não sabe. Você vai para passar um dia e fica uma semana. Se lascou. E aí? E aí você pensa, puta, eu podia ter... O que você queria ter? Olha, considerando que nós estamos falando de um cenário que eu já estou restrito de equipamento, eu já vou preparado para o perrengue. E uma barraca, ela é muito bacana para você garantir uma boa noite de sono, mas ela tem vários pontos frágeis nela. Você pode pegar uma superfície alagada, formiga pode cortar a sua barraca inteira. Enfim, tem uma série de fatores. A capa de chuva descartável vai se rasgar no primeiro uso. Isso é natural, ela é descartável mesmo. E o poncho, ele me dá a versatilidade de colocá-lo, eu posso até dormir encostado num tronco, vai ser uma noite de porcaria, mas vai poder ser feita. E eu posso, inclusive, utilizar ele, estendê-lo de uma forma que eu posso fazer um abrigo improvisado e dormir em bivac. Então, em termos de versatilidade, o poncho ganha. Opa! Ah! Não sei! Ah! A, B, C, C... Para aqueles que não estão conscientes do que são esses equipamentos, uma garrafa de água... Não mostra a marca, ninguém merece. Ah, desculpa, não posso. É um... É um treco de carregar água. É um treco que serve para... É quente e frio, diga-se a passagem, né? E um purificador de água. Então, aí a gente está numa polêmica, né? Bom, eu gosto de polêmica. Por quê? Se eu estiver num ambiente rico em água, eu não preciso carregar água comigo, certo? Logo, um filtro é interessante. Mas, se eu estou num ambiente semiárido ou árido, eu preciso ter meios de carregar a água comigo, certo? Então, um cantil vai ser muito mais eficiente. Visto que é de alumínio, eu posso fervê-lo no fogo e ele vai cumprir as funções que o filtro de água vai cumprir. Eu não estou com um cantil correto aqui, na verdade. O cantil seria aquele cantil militar, talvez seja melhor que o que tem com a... Com a caneca junto. Com a caneca, tudo, talvez não seja. Mas, assim, é por aí. Então, nós temos um cantil e um... Eu não sei em que ambiente você vai estar. Até porque, muitas vezes, as pessoas perguntam, ah, eu estou na Amazônia e tem muita água. Ou não. Engano, 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 engano. Você pode passar muito tempo sem água na Amazônia. Não encontrar uma fonte de água que potável. Só mato. Só mato, só mato, só mato, só mato. Você vai nas terras altas da Amazônia, é floresta, só mato. E aí, o que o Júlio Lobo vai levar? Considerando a imprevisibilidade dos fatos... Lembra que você tem mais um que pode ser dois, hein? É o último. Mas, assim, eu estou dizendo que tem mais coisa aqui, hein? Ai, 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 ai. Cuidado, cuidado. Olha só, a hidratação é um dos pontos mais importantes do ser humano. Pode ser que eu não consiga fogo, ainda mais em um ambiente úmido, né? Mesmo com alternativas aí bastante interessantes. Eu posso conjugar, por exemplo, o repelente e o isqueiro e fazer um sistema de fogo que consiga realmente ser incendiado. O segredo está na combinação dos itens e não o item por si só, né? Então, eu acredito que para garantir a minha saúde, nesse caso, eu levaria os dois também. Eu sabia que você ia fazer essa opção, você ia pensar nisso. Você está me guiando, né? Não, eu não estou me guiando. Porque, assim, claro que eu não tenho a tua experiência, mas é coisa que, como eu vivo essa história... Não, não tem. Sobrevivência não é. Não é. Muitas pessoas, às vezes, falam assim, ah, você me dá um curso sobrevivência? Eu falo, não. Tenho que contratar um cara que sabe de sobrevivência. Eu não sou de sobrevivência. Eu conheço algumas coisas porque eu vivencio isso e estou perto de pessoas, muitas vezes, guias, que têm essa habilidade. Mas eu não sou um cara esperto em sobrevivência. Nem eu. Eita, mas que diabo é isso? Ah, tá. Protetor solar, uma toalhinha daquelas que seque, né? Sim, sim. Uma excelente fita de... Conhecida como silver tape? Como silver tape. Ou uma caixinha... Stank. Stank. Que eu vou até... Eu vou ser mais legal com você ainda. Eu vou colocar a toalhinha dentro disso aqui e você vai já saber por quê. Porque tudo se aproveita, né? Com certeza. E você vai olhar e já vai entender aonde eu quero chegar. Mas você tem mais um item para escolher desses quatro aqui. Uma caixinha 100% Stank. Certo. Certo. Realmente não entra água. Um protetor solar. Uhum. Um... Uma toalhinha multiuso. Uhum. E um... Uma fita... Sem sombra de dúvidas. Esse é foda. O black tape é... O black tape é tudo! Se quebrou, usa silver tape. Se não funcionou, usa mais que vai funcionar. Por quê? Primeiro que... Protetor solar... Eu vou deixar você escolher mais um desse item. Tá, mais um. Só por curiosidade. Eu tenho curiosidade de saber o que você levaria em segundo lugar. Tá, vamos lá. Considerando a situação. O protetor solar... Tudo é útil. Ele é muito útil. Tudo isso é útil. Mas com o poncho, eu tenho uma certa versatilidade, mesmo que passando calor, de não ficar exposto ao sol. Certo? Então, o protetor solar não vai entrar nessa escolha. Diga-se de passagem que ele está falando isso, porque é uma escolha que tem que fazer de um cara profissional que está no meio do mato de sobrevivência. A insolação é... Usem protetor solar. Ok? É importante isso aí. No mato, usar protetor solar. Ah, sim. A gente está falando de um cenário extremo. É um cenário extremo. Não vou utilizar também a caixa estanque, porque eu tenho uma mochila estanque. Então, não faz sentido. Mas, já que você me deu outro item, considerando... Não é nem pela toalha, mas... Já sei. Mas pelo recipiente. Pelo recipiente. Um recipiente plástico como esse, que eu não vou mostrar a marca. É, não mostra a marca. Estou aprendendo, viu só? É, é isso aí. Um recipiente plástico como esse me dá a versatilidade de carregar mais água junto com o cantil, ou até mesmo carregar qualquer recurso alimentício que eu encontrar no meio da mata. E a toalha, obviamente, pode suprir também a necessidade de me cobrir o pescoço, alguma coisa do gênero, para suprir a falta do protetor solar. O segredo da sobrevivência é você conseguir combinar itens de... Combinação do zíper. É isso. É isso mesmo. Como você pode pegar o zíper, pega o isqueiro, faz e vira um... Um lança-chamas. Um lança-chamas. Um lança-chamas. Matar os pernilongos. Não, pode botar fogo na floresta, aliás. Exatamente. Com a combinação do poncho mosquiteiro, eu posso ter um abrigo fantástico. Com a combinação da silver tape e do isqueiro, eu posso fazer fogo. Com a combinação da faca, por exemplo, e o cordelete, eu posso construir qualquer tipo de abrigo que eu precisar. E assim, consequentemente. Então, com isso aqui, eu já estou muito bem estruturado, eu diria. Vai ser perrengue, né? Porque... Vai ser perrengue, claro. Você está limitado. Exato. Mas eu consigo trabalhar com a combinação inteligente entre esses itens. Por isso que é interessante você pensar. Pô, isso aqui não é só uma fita adesiva. É um objeto que tem uma cola, que tem um sistema de tecido trançado, que tem capacidade de ser inflamável, que pode ser usado, até com uma bandagem improvisada, dependendo da situação. Então, quando você compreende a essência de cada item que você carrega, você entende as diversas aplicações que ele pode ter. Ele deixa de ser um único item, se torna centenas de itens em um único objeto. Perfeito. Quase filosófico, hein? Não, não. Filosófico, sim. É filosofia, sobrevivência é filosofia. Vamos fazer um pouco de utilidade pública aqui? Vamos. Então, você vê aqui em casa, aqui em casa a gente tem alguns... A gente sempre... Eu aproveito o momento de pegar pessoas que são influenciadoras como você e uma das coisas que a gente se preocupa muito nisso, vamos começar assim. Uma das coisas que a gente se preocupa muito é... Isso, já traz ele já. É também informar, porque eu sou um amante de todos os seres vivos, mas alguns seres vivos infelizmente são preteridos. Um dos, talvez, maiores perigos que a gente tem... Ah, que bonitinho, cara. Esse é um... Conhece? É um... Teiu, né? Teiu, esse é um Teiu. Que legal, cara. Esse é um Teiu. Um lagarto muito comum de encontrar, da gente encontrar nas nossas caminhadas. Sim. Né? E... Que lindo, cara. O que é essa bolinha aqui na lateral dele? É o ouvido externo. Tá brincando. É o ouvido externo. Lagartos diferentes, serpentes, lagartos se escutam muito bem. Serpentes são surdas, completamente surdas. Não escutam nada. Não, não, não. É porque elas assim são... Estão adaptadas em outras... Tem outras adaptações. Elas têm... Elas se sobreviveram... Elas não precisam, né? Uma coisa que a gente... Nós, seres humanos... Porque nós, seres humanos, é assim... Houve uma época onde aqueles menos preparados eram até sacrificados. Você sabe disso. Sim, claro. Porque eles sabiam... A gente sabia que eles não iam sobreviver. Isso que eu estou falando em tempos remotos. E hoje em dia... Hoje em dia a gente cuida das pessoas que têm menos condições. Eu tenho um filho, por exemplo, que é Asperger. Olha só. Talvez, em tempos atrás, fosse reconhecido essa síndrome nele. Enfim, uma deficiência nele. Ser deixado pra morte, né? Ser deixado pra morte, cara. Que loucura, né? Não, porque ele não teria condições de sobreviver. Claro. A sociedade ainda não tinha estrutura pra isso. Não tinha estrutura pra isso. Todos os animais que a gente enxerga hoje em dia, se a gente conhece um animal, ele está aí, é porque ele é um sobrevivente. Claro. Porque a natureza joga várias, diferentes espécies. Darwin puro, né? Darwin puro. Exatamente. E somente aquelas que realmente têm condições de sobreviver, estão mais adaptadas, é que conseguem permanecer. Então, todo animal que a gente enxerga hoje, ele é um sobrevivente, ele é um escolhido. É um cara que é vencedor. É um vencedor. É um cara que passou pelas aulas de sobrevencialismo com êxito. Então, a gente está aqui, olha, Júlio, só fazendo, aproveitando você. Por que eu faço sempre isso? Trago as pessoas com esses répteis, serpentes e lagartos? Porque as pessoas têm medo e tudo que a gente tem medo, a gente acha que... O desconhecido é assustador. É assustador. E a gente acaba matando o animal, porque fala assim, e você é um cara que incentiva as pessoas a frequentar a natureza. Eu gostaria que você me ajudasse nessa missão. A gente vai trazer agora uma serpente. Opa, legal! As duas serpentes. Uma mais boazinha, uma um pouco mais agressiva. Mas para que a gente possa entender que mesmo com uma serpente que é agressiva, a gente tem condições de tomar cuidado. E eu vou te ensinar a você, e eu me sinto confortável ensinar a você. Certo. Porque se a gente se ensinasse para uma pessoa leiga e dar errado, a pessoa vai falar, ah, foi o Richard que ensinou assim. Claro. Mas como que a gente pode rapidamente montar, tendo aquela faca que você escolheu, tendo uma situação com uma serpente. Certo. Essa aqui é uma... Isso aqui você já deve ter encontrado, não? Sim. Encontrou já? Um bicho desse aqui. É lindo, né? Essa é uma jiboia. É uma jiboia. Essa é uma jiboia comum. Uma constrictor constrictor. Essa é igual a nordestina, a amazônica. Não, essa aqui ela ocorre, então, a mesma da Amazônia até o sul do país é a mesma. Aqui no sul ela já tem mais a ocorrência da constrictor amarali, que é outra espécie. Que é a jiboia cinzenta, que chamam. Sim, claro. Essa chamam de jiboia de rabo vermelho, red tail. Linda. Linda. Ela vai crescer bastante. Vai crescer, pode chegar a uns 3 metros, 3 metros e meio. Linda. E vai ficar porrudo. Vai ganhar espessura. Como identificar uma serpente peçonhenta de uma não peçonhenta? Vamos lá. Sabe disso? Como que eu faço isso? De olho. Você olhou, como é que eu vou saber? Prefiro não arriscar na resposta. É. Então, primeira coisa, não arrisque. Serpentes são serpentes. A maioria das serpentes brasileiras não são peçonhentas. Então... Mas não quer dizer que não vão se defender se você chegar no mato. Uma jiboia vai bufar e vai... Vai querer te morder. Não, ela vai se defender porque ela está no ambiente dela e não sabe se você é um predador ou não. Então, no caso das dúvidas, no caso da dúvida de você, ela prefere, em primeiro lugar, se defender. Depois, é muito comum para a gente que trabalha com serpentes e não faça isso, por favor. Recomendo os caras não fazerem isso. Não põe a mão em serpente. Não pega bicho no mato. Resumindo. Não pega bicho no mato. Mas, depois, a gente que trabalha com manejo de animais, eventualmente, quando a gente pega uma serpente, a princípio, ela fica bufando, fica nervosa. Depois, quando ela percebe que... Fica mais... Fica calma. Ela tem que ter um manejo diário, realmente, né? Para poder... Não, não, não. Bem, mesmo uma selvagem. Uma selvagem começa... Tem todo aquele... E mesmo uma mansa, ela pode morder. Você sabe disso, né? Eu tomo o maior cuidado porque, assim, é um animal que pode acordar de mau humor. Pode que nem a gente. Certa vez, eu estava manejando uma delas e ela olhou o meu cavanhá que começou a fazer aquele... Aí eu... Aí eu... É perigoso. É, parece ser um rato, né? Vai saber. Então tá, vamos diferenciar fácil aqui. Vamos lá. Serpente peçonhenta e não peçonhenta. No Brasil, as víboras. Vamos esquecer a coral, que a gente já falou. O resto são todas víboras. Nós temos a laquesis, que é a pico de jaca. Nós temos a cascavel e nós temos as diversas espécies de jararacas que ocorrem no Brasil. Todas essas três grupos de serpentes, que são víboras, elas têm... Se você olhar aqui, o conceito errado que a gente aprendeu nos livros, serpente com cabeça triangular... Isso é um mito, né? É peçonhenta. É um mito. Olha lá. Então tá. Cabeça triangular e não é... A cabeça aqui, olha. A cabeça desse bicho aqui. Não é triangular? Sim. E não é peçonhenta. É triangular. E não é peçonhenta. Olha entre o olho e a narina. Tem algum buraquinho? Tem algum... Tá vendo alguma coisa entre o olho e a narina? Não. Não. Não tem nada. Então pronto, não é peçonhenta. É isso. A todas as víboras, as três, é isso. Se tem um buraquinho entre o olho e a narina, que é um órgão termorreceptor, é uma que a gente chama de foseta orial, se ela tiver esse órgão, que é bem evidente, é um buraco bem grande. Você consegue ver. Consegue ver. É o tamanho da narina. É o tamanho da narina. É um buraco grande, que é um órgão, mas tá ali entre o olho e a narina. É uma víbora. Olha só, essa é uma arborícola? É, é como você bem observou, Julio, uma serpente que vive nas árvores. Então, muitas pessoas, às vezes, estão caminhando e estão olhando. Existem serpentes, opa, peçonhentas também que vivem em árvores. Existem jararacas que vivem em árvores, por exemplo. Olha só. São arborícolas. Então, às vezes, o cara tá olhando só pro chão e não olha pra cima. Então, vamos ver como é que ela... Olha só. Não precisa não, deixa ela que ela... Olha lá. Por que ela foi ali naquela estupinha? Porque ele tem uma certa semelhança a um roedor, talvez. Primeiro, exatamente. Ela tem pelos, né? Ela tem... Ela tem... Mas não é pra... Não tem pelos. Ela tem essa... Uma pelúcia, né? Esse tecido. Não sei que cacete é isso aí, mas enfim. É. Mas isso tá o tempo todo mexendo com o vento. Então, pra ela, as serpentes são ligadas em duas coisas. Movimento. 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 Já chama a atenção. Ó. Movimento. E elas são surdas. Você lembra que eu falei que são surdas? Ela tá preparando pra dar o bote. Essa é peçonhenta? Essa aqui não. Não é peçonhenta. Não. Essa é... Essa também é a prende da jiboia. Entendi. Ó. Ela é ligada nisso. Ó, e fica atenta. Ela tá atenta. Tá atenta. É que ela tá com um monte de estímulos aqui. Certo. Mas ela tem o movimento. É a primeira coisa. Ela já se interessou. A segunda coisa que ela se liga é temperatura. Ah. O microfone, ele tá funcionando. Ela... Ele tem uma temperatura diferente naquele ambiente. E ela... Ele tem o movimento que o vento tá fazendo... Se assemelha com um animal. Se assemelha com um animal. Se assemelha a uma ameaça. A uma ameaça. Isso foi um bote de ameaça. Não foi bote de alimentação. Ela nunca vai atacar um ser humano pra se alimentar porque ela não consegue engolir. Uma coisa que eu percebo é isso. É que a cobra, ela tem o bote de ataque e o bote de alimentação realmente. Sim. Porque nenhuma cobra vai se alimentar de um ser humano. Até onde eu compreendo. Existem algumas... Existem cobras capazes de engolir um ser humano? Adulto? Você não tem elas aqui não, né? Ah, então tá bom. Acontece. Uma sucuri de oito metros é capaz. Não vou dizer que ela vá... Mas e a estrutura dos ombros? Ela realmente consegue... Você acredita, tá? Você ficaria surpreso. Igual em um jacaré. Igual em um jacaré. Não é foda. Ela desloca. Ela não tem... A maxila é inferior e superior. Elas não estão unidas. Uhra! Ela tá estressada. Não, ela tá se defendendo. Essa é uma cobra muito temperamental. Então ela se defende. Ela tem esse... Sabe por quê? Do que ela se alimenta na natureza? Vamos ver se você é bom nisso. Vamos lá. Ela vive... Ela se alimenta à noite. E ela vive em árvores. Ela se alimenta de... Camundongos. Também. Também que sobem as árvores. Mas o principal alimento desse bicho aqui... Caramba, o quê? Morcegos? Morcegos. Tá de sacanagem. Morcego. Ela pega um morcego? Ela pega um morcego voando. Por isso que ela é rápida. Que loucura! Por isso que ela é desse jeito. Ela fica pendurada. Eu já vi a noite. Já gravou. Ela fica penduradinha desse jeito. O morcego passa na frente e o voando. E ela... Pum! Captura. Tá. Bom, eu vou ensinar hoje pra você... Se você me permite. Óbvio. Por que que eu consigo ter com um animal que é um animal agressivo? Apesar de não ser pensamento, mas ele tem uma certa agressividade. Você vê que ele tem uma muita personalidade. Como é que eu consigo trabalhar com ele dessa maneira, tão próximo? Sem medo. Tranquilo. Conhecimento. Como você tem o seu conhecimento aqui, eu tenho o meu conhecimento dos animais. Então, a distância que eu mantenho desse animal, claro que eu conheço o animal e conheço o comportamento de diversos animais pelo mundo, de serpentes, mas é a distância que você mantém dela. Você tem que manter uma distância, normalmente, olhando pra um animal desse aqui, e esse tem um bote longo. Você tem que manter uma distância de pelo menos um metro entre você e o animal. Por que? Você reconhece que essa espécie tem um bote de até um metro. É, até uma de boia, eu recomendaram que um metro, que é o comprimento desse gancho aqui, é uma distância segura, é essa distância que a gente tá, opa, essa distância que a gente tá, né, daqui do cabo até o início, é a distância que você tem que manter de qualquer serpente, cara. Se você mantiver essa distância de uma serpente, você está seguro, não precisa ter medo. Você pode ficar aqui, ó, nós estamos conversando aqui, ó, a serpente dá vários bote, né? Ela tá olhando pro outro lado, eu tô olhando pra ela, então eu tô vendo que ela tá ligada lá. Claro que se eu tocar aqui, olha, começar a mexer aqui, ó. Ela já começa... Ela vai fazer o quê? Vai virar. Ela vai virar, ela vai virar pro lado que a gente tá, onde tá o estímulo, né? Sim, sim. Então, mas e aquela história das serpentes que correm atrás de você? Não, isso é história. Isso é história. Isso é história. Não, ela não corre. Tem algumas serpentes que tem um pouco mais de... Agressividade, assim? É, personalidade eu gosto de falar, não é agressividade, é personalidade que elas enfrentam. Então o cara vai numa caninana, um bicho inofensivo, aliás, a serpente que eu mais gosto do Brasil, você vê que mesmo assim ela não ia me pegar. Sim, ela ia passar. É que é instintivo a se proteger. Eu fico, ó, eu fico arrepiado. Eu posso tá mexendo com serpente a minha vida inteira, não sou tonto. Por isso que eu tô vivo até hoje. Porque eu tô ligado, entendeu? A hora que você ficar confiante... A hora que você fica muito confiante é a hora que você se lasca. Então, hoje eu vou te ensinar como você tá num lugar e você fala, pô, eu preciso montar minha barraca exatamente aqui e tem uma serpente. O que eu faço? Vamos dizer que seja imprescindível. Lembra? Por quê? Porque fala assim, pô, essa é uma área que eu tô passando. Nossa, você não quer tá tendo que... Você tá com uma serpente num lugar que, vamos dizer, que seja uma passagem que você obrigatoriamente... Que nem aqui, ó. Aqui é ruim, né? Concorda? Eu tenho que passar todo dia aqui. Toda hora. Eu não quero ficar ligado, puta, na serpente aqui. Eu quero passar tranquilo. Então, ela tá num lugar que, pra mim, é ruim. Certo. Nesse momento, tá? Então, eu preciso deslocar. Aqui em casa aparece jararaca direto. O que a gente faz? A gente desloca ela. O que eu vou fazer? Então, o que você precisa? Você precisa de uma faca. Pra quê? Pra criar um galho. Pra criar um galho, é. Já pensaram que ia usar a faca pra quê? Pelo amor de Deus, né? Hã? Direita aí. Não mata serpente não, hein, meu? Nós vamos aproveitar que nós estamos aqui cortando esse galho. Senhor, pra você que assiste esse sensacional canal do meu amigo Júlio Lobo, por favor, brinque de sobrevivência, mas, meu, evite sair derrubando árvores pra construir um barraco se você realmente não há necessidade. Evite cortar um cipó de água se realmente você não tá precisando tomar água. Não é uma questão, né, de necessidade. Porque se não, se todo mundo for pro mato começar a brincar disso e... É complicado, né? Você, por exemplo, pra passar uma noite, corta uma árvore que demorou três anos pra crescer, por exemplo, né? Então, é legal avaliar. Talvez algum equipamento que você leve não tenha... Tira essa necessidade de você realmente causar impacto ali no local, né? É isso aí. Vamos lá. Galho de mais de um metro de comprimento. Não tem nem formato certo. O ideal é que se tivesse um gancho ou alguma coisa, sim, na ponta. Mas não há necessidade. Se você... Ó como é simples. Vai lá, pegou a serpente. Você vê a distância que eu tô? A distância que eu tô é pelo menos um metro. Pelo menos um metro de distância, tá? E vamos tirar ela daqui. E essa é uma das serpentes mais complicadas pra você fazer isso. Porque a maioria das serpentes estão no chão, a maioria das serpentes estão no solo. Aí fica mais fácil. Ó, pronto. Pronto. Tirou daqui, certo? E vou deslocar um metro, um metro, certo? Sempre apontando. Se ela começar a subir no galho, você dá umas batidinhas aqui, só pra ela descer. Ó. E vai e leva pra onde você acha que tem que levar. Aí vai soltar ela lá, vai soltar ela aqui, deixa ela embora, feliz e contente. Gustavo. Tó. Não tem mistério nenhum. Não tem mistério. Não tem mistério. Mantendo a distância de um metro, né? Um galho de um metro, não tem. Vamos sair aqui dos solos. Vamos. Vamos. Então fica fácil, cara. Eu acho que o principal é a gente conhecer. Conhecer. Uma pessoa vê uma cobra com a facão e plá, mata o bicho. Eu vi outro vídeo seu que você fala que um dos principais problemas de quando você é na mata é a ansiedade. É, a gente lançou de madrugada agora. Esse cara tá por dentro, você viu, né? Entendeu? Eu acho que a pessoa, quando ela não conhece tudo pra ela, é sinônimo de medo. Então ela tá andando ou tá até distraída porque tá com a cabeça no futuro, né? E aí pega num galho e é picada, aquela coisa toda. Mas principalmente o cara vê uma cobra e vai lá. Pronto. Matou o animal que não tinha necessidade nenhuma. Não mate, não mate. O bicho tá lá. É tão legal você poder conviver com todos os fatores da natureza e os bichos fazem parte desses fatores. Meu. Joinha. Dê um joinha. Dê um like. Se você não der like, nós vivemos o seu like. Pois é. Você não precisa pagar nada pra ter o nosso conteúdo. Não vai gastar nada. Alguém vai pagar. Mas você precisa dar os likes. Siga o nosso canal, nosso amigo Júlio Lobo. Muito legal. Um parceiro sobre vivencialismo. Dá uma olhada aí. Tem um link aí pra você dar uma olhada e pular pro canal dele e ver como é bacana. E não esqueça de sair daqui agora. Agora, enquanto você vai, antes de fazer qualquer coisa, dá um like. Depois assiste os vídeos dele, dá um like também. A gente só pede isso só pra dar esse conteúdo gratuito pra vocês. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri